Bom dia, estamos aqui em uma Feira de Criatinho, esse é o segundo vídeo, se inscreva no canal Chiquinho Aliança, dê seu joinha, compartilhe com seus amigos, faça parte desse canal, Chiquinho Aliança, estou aqui fazendo a campanha para ajudar a festa de Santa Helena, quem puder ajudar, ajude a festa de Santa Helena através do Pix, para que você veja 87996035106 Ajuda essa festa, como Rosa Belarmino, que ela já ajudou, também nosso amigo Paulo, também ajudou Confira comigo a nossa promoção, Alva Sanitária Dragão, um litro, por apenas R$ 1,59, sabão e pó Marilux, por apenas R$ 1,89 Fábio Aliança, Dona Edith, quanta gente já está ajudando, e você ajude também, que vai fazer parte dessa festa, estamos juntos nesse segundo dia, Deus abençoe Vamos nós, descendo por aqui abaixo, na Feira de Cantura, Feliz Natal Festa do Amigo Secreto do Ciclo Santa Helena, dia 25 de dezembro O ciclo Santa Helena, dia 25 de dezembro, e você é nosso convidado especial, na oportunidade teremos o nosso tradicional bingo Com animação de forró pé de serra, 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 com A casa de Rivaldo, você é nosso convidado especial. A casa de Rivaldo, você é nosso convidado especial. A casa de Rivaldo, você é nosso convidado especial. A casa de Rivaldo, você é nosso convidado especial. A casa de Rivaldo, você é nosso convidado especial. A casa de Rivaldo, você é nosso convidado especial. A casa de Rivaldo, você é nosso convidado especial. A casa de Rivaldo, você é nosso convidado especial. A casa de Rivaldo, você é nosso convidado especial. A casa de Rivaldo, você é nosso convidado especial. A casa de Rivaldo, você é nosso convidado especial. A casa de São Paulo e agora está na Globo, está vendo? Isso aqui é bom, vale a pena, valeu! Estamos nós por aqui. O menino sabido danado. O menino sabido danado. E achou o nome? Achei. Pronto. Olha que cheiro da casa de Chaco, é? Só o cheiro vale tudo. Tem a torta melhor que tem aqui no Nicanetim. É, eu compro aqui, eu compro aqui. É bom, 35 reais. E o preço é bom, viu? É, o preço é bom. Você que vinha de São Paulo, vem comprar uns 10 quilos aqui, para você levar para São Paulo, é bom demais. Valeu! Estamos juntos. Na feira de cantinho. Aí, senhor Antônio. Chiquinho Aliança. Bom dia! Olha aí, meu amigo. É, vamos dar sacola aí, olha aí. Se você quiser comprar sacola, 2 reais. É 3, é? Essa aqui é de 2 reais. Essa é de 3. 5 reais aí. Se você quiser comprar ele, vinha comprar. É bom demais, olha aí. O senhor já vai comprar. Valeu, meu amigo. Valeu! Aquele abraço. Um abraço para todo mundo aí. Valeu! Feliz Natal! Feliz Natal a todos inscritos no canal Chiquinho Aliança. Deus abençoe. Deus nos proteja. Próximo sábado vai ser um Feliz Natal a todos dos sítios. Dos sítios, é. Vou lembrar dos sítios. Próximo sábado, se Deus quiser. Hoje é o povo nas cidades. Tem nós aqui, olha. Fazendo esse vídeo lindo. Agradecendo a Deus por tudo. Mostrando aí, olha. Como está aqui, olha. Como está as pessoas. Nós estamos por aqui. Mostrando a gente que eu vejo. Como está. Feliz Natal! Tostou mais. Marficeira de Teotinho. Aqui, olha. Mais seu Jac Ferreira, mais Ciro. Tudo aquilo de boa. Olha. Olha a dona Maria. Olha a dona Maria, tudo bom, né? Abraço! Feliz Natal! É muita carne boa pra você comprar O pirão no Natal! Eita, mas é bom demais! Olha pra que coisa maravilhosa! Isso aqui é bom! É muita carne! É muita coisa boa pra nascer! Meu pirão no Natal! Feliz Natal a todos! A parte desse açougue! Bata aí com a pancada! Bata aí com a pancada! Compra mesmo, a carne boa! Olha, Caimão! Olha, Caimão, meu amigo! Feliz Natal, Caimão! Vamos pro Jesus! Estamos nós! Aqui mostrando tudo! Olha a Feira do Clotinho! Olha aqui! É muita coisa boa! Olha o rapaz da Reboça! Muita bolsa! Pra que vocês vejam! Pra onde? Pra você voar! Olha aí, Dona Maria! Cadê de Maria? A Dona Mocinha! Lá de cadeado! Estamos nós aqui! Nesse dia lindo de Deus! Agradecendo a Deus por tudo! Nesse dia abençoado! Feliz Natal! A todos que estão inscritos no canal de Caliança! Deus abençoe! Estamos aqui! Terminando esse vídeo! Se inscreva no canal de Caliança! Dê seu joinha! Compartilhe com seus amigos! Faça parte desse canal! Um abraço a todos! Feliz Natal! Próximo sábado estarei falando, homenageando! Desejamos Feliz Natal a todos dos sítios! Com muito amor! Com muito carinho! E assim termino! Agradecendo a Deus por tudo! Pra que nós possamos estar juntos em outra oportunidade! Se Deus quiser! Valeu que valeu! Termino aqui mostrando a igreja! Pra nossa cidade! Abraço! Deus abençoe! Até o próximo! Se Deus assim quiser! Valeu que valeu! Até breve! Até breve!